Olá pessoal, e hoje nós vamos fazer o que? Colheita. Gente, colheita, então vamos escolher? O que a gente tem que dizer? Roda a vinheta. A gente vai cortar esse hortelã aqui, ó. Helena, pode começar a cortar esse hortelã aqui. A gente tem também, pessoal, essa chicote aqui, ó, plantada nessa sacolinha, que já tem a hora de colher já. Se a gente deixar passar mais um pouquinho, aí as folhas ficam duras. E ela vai encerrar o processo dela, que é dando semente pra gente, né? Mas só que a gente não quer semente agora. A gente quer a chicória mesmo. Essa outra chicória também, na garrafa pet, ó. Uma garrafa de, acho que dois litros e meio, ou de três litros. E tem uma chicória bonita aqui, ó. E a gente vai colher ela também. Olha que linda. É. Helena, tem cebolinha ali também. Pra colher, tá? Aqui. Mais ou menos aqui, né? Uhum. Uhum. E essas beterrabas aqui, ó, que a gente acabou, acho que passando um pouco da hora. E a gente vai colher pra ver como que tá essas beterrabas aqui. Sim. Hum. Hum. É gostoso colher, né, pessoal? É. Né, Helena? A cebola é bem macia. É gostoso plantar e é gostoso colher. Eu cortei. Tá. Eu cortei bastante. Cebolinha? Não. Eu cortei o rabinho da Lina. Pode estar em qualquer lugar. Mas você pode pegar só que a Lina, tá? Olha o salsão, pessoal. Olha que bonito esse salsão. A gente acabou de cortar ele, acho que tem um pouquinho mais de uma semana. E olha como que ele já tá de novo, ó. O salsão produz muito. Sim. Bem legal cultivar salsão. Uhum. Né? Eu cortei assim, gente. Ah, então pode cortar assim. É, né, a cebolinha adora que a gente colher ela, porque toda vez que você colhe, você tá dando mais força pra ela produzir mais ainda. Então, toda vez que corta, mais produz cebolinha. Que legal. Que fácil. Esse daqui, alguns conhecem por peixinho da horta, né? E alguns conhecem por orelha de lebre. É uma panque, né? Uma plantinha alimentícia, não convencional. E muito boa, né? Cheia de nutrientes, uma plantinha que você pode fazer de diversas maneiras, né? Você pode colocar no suco, você pode fazer ela empanada, como muita gente conhece, né? Então, orelha de lebre ou peixinho da horta. Tem também no alho foró. Se a gente deixar, ele vai crescer mais um pouco. Mas, vamos arrancar, né? Se a gente deixar isso ali, ele vai crescer mais um pouquinho, esse alho foró. Mas, acho que já dá pra usar, né? Já tá bem grandinho, né? Aqui tá na garrafa pet, o alho foró. Se deixar, vai crescer, Helena, mais um pouco. Mas, eu acho que já dá pra tirar, né? Olha o poró gostoso, essa partinha branca, né? Tem a técnica do papelão, né? Que algumas pessoas cobrem de papelão, essa parte aqui. Que é pra essa parte branca aumentar, né? Crescer mais, né? Porque essa é a parte gostosa do alho foró, né? Se bem que a gente usa tudo. Essas folhas aqui, pra fazer tempero, é uma delícia também. Então, tá aí, gente. Agora, a gente vai colher um pouquinho de couve. Tá aí, Helena? Tudo bem? Essa folha é grandona. Cheguei! Aqui, Helena, ó. As folhas grandonas aqui, ó. Assim, igual essa. Isso, puxa essa. Grande. Bom, então, finalizando a nossa colheita. Então, foi isso, né? Então, essa foi a nossa colheitinha do dia, a nossa colheitinha de hoje. E é isso, gente. Nosso quintal um rindal pequeno, sem espaço, sem nem terra pra plantar. Mas, a gente cultiva em garrafa pet, a gente cultiva em sacolinha. E o resultado, ó. É a nossa colheitinha do dia. Espero que vocês tenham gostado. Muito gostoso. Tenham gostado. Essa foi a nossa colheitinha do dia. Espero que sirva de incentivo pra você, que também tem vontade de cultivar, mas não tem espaço, não tem terra. Tá aí, ó. Planta em garrafa pet, planta naquilo que você tiver disponível, porque a colheita é certa. Então, foi isso. Como diz a Helena... Muito verdinho. É muito verde. Tchau. 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 Tchau.